Eu quero-vos dizer uma coisa. O Sr. Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E o Sr. Pedro Sanches só entrará quando necessário mesmo, porque também não queremos que entre muitas vezes. Mas isto para vos dizer que este Governo não se vai vergar aos interesses de Bruxelas. Que este Governo vai impor e não ajoelhar. E que este Governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. Excusam de telefonar, de ameaçar, de dizer que vão fazer isto ou que vão fazer aquilo. Neste país, neste país, ainda mandamos nós. E neste país, ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. Corruptos, já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. Por isso estão a ver, destes todos que estão para vir neste 25 de Abril, eu aconselhava prudência na compra das viagens. Aconselhava honestamente, porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu garanto-vos que se for Primeiro-Ministro, o Sr. Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. Se insistir, vai para uma cadeia, mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele.